Às vezes as pessoas são tão pobres que para elas é impossível ter um sistema perfeito e seguro de eletricidade em casa. Alguns procedimentos e equipamentos básicos evitariam acidentes como este que matou uma criança de 10 anos. Pois é, mais de mil pessoas morrem eletrocutadas no Brasil todo ano, em geral porque algum cuidado não foi tomado. Eletricidade é um bem da vida moderna, mas pode ser um castigo também. O nosso doce lar está cheio de aparelhos para queimar ou dar um choque na gente. E quando chove tudo fica ainda mais arriscado. A Ana Paula prefere tirar tudo da tomada em dia de tempestade. Se por acaso eu constatar que cai uma fase de luz, eu vou lá no relógio, tiro tudo, desligo, deixo tudo desligado. Mesmo porque nessa chuva tem queimado muito chuveiro lá em casa. O Tiago é engenheiro eletricista e reforça que tirar máquinas elétricas da tomada pode ser uma boa saída mesmo. Áreas externas, lâmpadas, principalmente em período chuvoso, você tem uma iluminação externa, você tem um equipamento. Evita de ligar ele, porque pode estar úmido, pode acontecer uma descarga elétrica próxima a esse equipamento. E você em contato com a rede elétrica, com o chão molhado também, a tua resistência de contato e o risco é muito maior para que você sofra um acidente. Vale relembrar algumas dicasinhas velhas e básicas para não tomar um choque. Não use a tomada em parede úmida, não mexa em equipamento molhado, até uma lâmpada pode ser perigosa. Evite gambiarras, por exemplo, ligar vários aparelhos numa tomada só, enfiar fio desencapado na tomada, usar fios emendados ou derretidos. Também não use aparelho elétrico com o piso molhado, por isso não deixe goteiras por perto. Não mexa na antena externa de TV em dia de chuva ou vento. E não toque em cabos elétricos no chão. E não se esqueça, qualquer temporal vem sempre reforçado de raios e trovoadas. O trovão é apenas o som da descarga elétrica. O raio é que aumenta o perigo. A gente dá pouca bola para o quadro de distribuição de energia que a gente tem em casa. Esses equipamentos ficam lá dentro escondidinhos e a gente não sabe para que eles servem. Mas eles são muito importantes. Este aqui, por exemplo, ele desarma todo o sistema quando alguém ou o próprio sistema estão em perigo. Até de choques leves para uma pessoa. E tem este aqui, que é o DPS, que é muito importante para proteger os equipamentos de casa. Ele vai prevenir fuga de corrente elétrica. Tanto o contato acidental como o equipamento que está com a carcaça metálica energizada, o DR vai identificar essa fuga, que é o choque que a pessoa está tomando, e vai desligar também, protegendo a vida dessa pessoa. Mais de mil pessoas morrem todo ano no Brasil vítimas de choque elétrico. A maior parte dentro de casa. Não faz sentido um desfecho trágico num inocente gesto como esquentar um delicioso pãozinho na chapa apenas por falta de cuidado. Agora, como é que você fala para uma família pobre que tem que comprar esses aparelhos todos que você mostrou? Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. A não ser que haja uma iniciativa de governo que cobre esses equipamentos, ofereça esses equipamentos, um kit para que as pessoas possam usar e evitar esse tipo de desastre. Morrer mil pessoas eletrocutadas no Brasil por ano é um desastre que não tem explicação. É inaceitável. Obrigado. Obrigado.